Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em discussão aqui na Assembleia Legislativa e que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como a proposta que prevê a instalação de portas de proteção em todas as estações de metrô aqui de São Paulo. Ou ainda, o projeto que dispõe sobre a maneira correta de descarte do lixo eletrônico. O programa Projetos de Lei tem mais, hein? Vamos começar com o projeto de lei do deputado Enio Tato, do PT, em tramitação aqui no Parlamento Paulista, que prevê a ampliação dos bancos de remédios em todo o Estado. Sabe aquele medicamento que você não usou até o fim e ainda está no prazo de validade, seja líquido, pomada ou comprimido? Pois é, nos bancos de coleta você faz a doação e alguém que precisa e não pode pagar recebe de graça esse remédio. Sabe aquele remédio que você usou, está no prazo e não precisa mais? Então, desde outubro, uma associação gaúcha, juntamente com a OAB de Santana, está recolhendo centenas deles. O Banco de Remédios é uma associação sem fins lucrativos, independente, que atua há mais de 10 anos em Porto Alegre. Recebe medicamentos do Brasil todo e doa para quem precisa. A associação funciona há 10 anos no Rio Grande do Sul. Começou recebendo poucos remédios. Hoje, ajuda mais de 3 mil pessoas que precisam deles. Desde que esteja no prazo de validade e pode estar com a caixa aberta, líquidos, cremes e pomadas, apenas se estiver com o lacre. E nós não recebemos insulina, porque o medicamento precisa ser refrigerado. A parte interessante de um banco de remédios também é que você não precisa doar só aqueles que estão lacrados e fechados. Estando no prazo de validade, serve esses assim também, quase todos usados, mas ainda com duas dragas. O principal objetivo do banco, além de ajudar quem precisa de tratamento médico, é evitar o desperdício de medicamentos. O descarte incorreto não é regulamentado. Nós não temos uma lei específica que fala sobre o descarte de medicamentos hoje em dia. Então o banco de remédios recebe esses medicamentos e repassa para quem precisa. A Assembleia Legislativa de São Paulo, de olho na saúde pública, tem um projeto de lei, de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que cria em todo o estado de São Paulo o banco de remédios com o objetivo de formar estoque vindo de doações de pessoas físicas e jurídicas. Um banco de remédios aqui feito pelo estado ajuda, né? Com certeza, vai ratificar, vai confirmar todo esse trabalho que o banco de remédios já realiza. E tomara que nós tenhamos outros pontos de coleta para que as pessoas doem medicamentos. Por quê? Doar medicamentos é um ato de cidadania. E as pessoas doando medicamentos ajuda quem precisa a utilizar aquele medicamento que não tem condição para comprá-lo, ajuda o meio ambiente e ainda diminui a judicialização na área da saúde. Muitos dos refugiados que encontraram apoio aqui no Brasil buscam, além da segurança, condições melhores de vida. O problema é que mesmo graduados, o diploma universitário não é reconhecido. Bom, para tentar ajudá-los, o projeto de lei do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, quer validar a profissão dessas pessoas. A guerra civil na Síria é a maior crise humanitária do século XXI, segundo a ONU. Há estimativa de que o conflito tenha vitimado cerca de 250 mil pessoas. Mais de 6 milhões e 500 mil foram obrigadas a deixar suas casas. Outros 4 milhões e meio de sírios saíram do país. Mohamed é um deles. Trocou Alepo por São Paulo em busca de uma vida melhor. Eu vi o consulado do Brasil, abriu bota para os vijados da Síria, com visita, fui lá, fiz agendamento com eles, recebi tudo certo. Depois a gente veio para cá. O povo brasileiro mais está aberto para estrangeiros. Ele conta que trabalha num restaurante, ganha pouco, mas poderia ser diferente. Bioquímico formado, poderia trabalhar na área de competência se tivesse o diploma revalidado por uma universidade brasileira. Para ficar pronto o diploma, nós conseguimos rapidinho trabalhar. Por exemplo, eu, bioquímico, se eu trabalhar no bioquímico, eu fiz no serviço para mim melhor. Eu fiz serviço para o povo mesmo também. É melhor para o Brasil no futuro também. Mohamed é um dos 60 refugiados árabes que estudam português na ONG Compassiva, organização com projetos de assistência social. A revalidação de diplomas é uma necessidade para os refugiados, diz a advogada da ONG. O grau de formação deles é altíssimo. A qualificação profissional também. E eles não conseguiam nem trabalhar na sua área de formação, nem dar continuidade aos estudos, enquanto não tivessem revalidação de diploma. Então, para tentar tirá-los dessa situação de subemprego e de perceber um salário menor do que, de fato, eles têm direito, por causa da formação que eles têm, nós decidimos entrar com esse projeto de revalidação de diplomas, de graduação. Foi para sanar este problema que o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, protocolou o projeto de lei 557, de 2016. Você pensa num refugiado que saiu do país dele, obrigado por causa da guerra. Ele não queria abandonar o país, a nação, a cultura, mas ele foi obrigado a sair por sobrevivência. E aí ele chega no Brasil e parte da identidade dele, da nação, do país, se perdeu. Outra parte, que é a formação dele. Porque quando a gente gasta anos para ter uma formação, aquilo faz parte de quem nós somos. E ele chega aqui no Brasil e isso se perdeu. Ele vai começar a trabalhar em situações de subemprego, que também são dignos, mas que já não fazem parte. Então, uma coisa que a gente procura é dar um recomeço digno para a pessoa. Que ele possa estar no Brasil e, apesar de toda a dor que ele carrega, que ele possa ser recolocado de uma maneira justa e digna no mercado de trabalho e que ele possa receber o salário da maneira que ele merece, por tudo aquilo que ele se dedicou, que ele investiu, que ele estudou todos os anos que ele gastou para se formar. Segundo a exposição de motivos, além do caráter humanitário, refugiados têm a capacidade de agregar capital intelectual e ideias inovadoras onde se estabelecem. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar no futuro. O programa Projetos de Lei faz o primeiro intervalo e, na volta, você vai conhecer a proposta em andamento aqui no Parlamento Paulista, que prevê a instituição do Dia do Jovem Empreendedor no Estado. Voltamos já. Estamos de volta e agora para falar sobre o projeto de lei do deputado Gil Lancássia, do Democratas, que tramita na Assembleia Legislativa e que pretende instituir o Dia do Jovem Empreendedor. O objetivo é homenagear e incentivar as iniciativas de jovens que contribuem para o desenvolvimento da economia brasileira. Ter seu próprio negócio, transformar oportunidades em lucros, da iniciativa do empreendedor, dependem empregos e o desenvolvimento do país. O brasileiro é, tradicionalmente, uma nação empreendedora. Os relatórios que monitoram a atividade empreendedora sempre apontam isso. O Brasil está sempre no topo do ranking, nas posições principais. Isso é muito positivo. Porém, é muito importante que todo mundo que pense em empreender, fazer uma empresa, se prepare, entenda os conceitos e as funções de gestão, entenda a oportunidade que ele está procurando explorar e desenvolver sua empresa, entenda os conceitos de negócio, de mercado, de público, de produto, aspectos de legalização. Ou seja, só dá para empreender depois que você estiver preparado para fazer a entrada no mercado. A gente costuma falar o seguinte, invista muito tempo e energia primeiro, planejando, buscando informações, descobrindo o que é atuar naquele segmento, para depois investir dinheiro, investir capital e aí sim fazer o negócio funcionar. Praticamente quatro em cada dez brasileiros estão envolvidos em um negócio próprio ou na criação de uma empresa, revela uma recente pesquisa aqui do Sebrae. Vamos conhecer agora um destes empreendedores. Camilo começou a empreender com 14 anos. Sua empresa é responsável pela fabricação do primeiro beacon nacional. Este aparelho que identifica por meio de um aplicativo as promoções de comerciantes próximos a um smartphone, por exemplo. O que nos dá muito orgulho, o resultado é o primeiro beacon, o primeiro dispositivo emissor de bluetooth para micro localização e para comércio, para marketing e comércio nacional. Ele emite sinais que você pode receber pelo seu celular e se você está num shopping ou numa loja e passa próximo disso, você recebe uma mensagem avisando, ou com uma propaganda, ou com desconto, com benefício a respeito daquilo que está ao seu lado. Então, se você está comprando calçado, por exemplo, e tem um beacon desses, você, do lado de um calçado, pode chegar ali e receber mais informações sobre aquele calçado em particular. Com 26 anos, Camilo é responsável pela direção geral e estratégica de novos negócios da empresa. Engenheiro de computação pela USP, passou pela Universidade de Copenhagen e pelo MIT, o maior instituto de tecnologia do mundo. O empreendedor está disposto a tomar riscos, muito mais do que um trabalhador convencional. Sabe que tem riscos envolvidos naquela atividade, mas está disposto a aceitá-los. Mesmo, dependendo do que pode acontecer, as incertezas ou as imprevisões a respeito da empresa, está disposto a tomar e, acima de tudo, tem um sonho muito maior de construir algo muito maior. Então, o risco e o retorno estão juntos. Para homenagear empreendedores como Camilo, a Assembleia Legislativa de São Paulo pretende criar o Dia do Jovem Empreendedor por meio do Projeto de Lei 687 de 2016. O Legislativo Paulista tem iniciativas de fortalecimento das políticas públicas do setor, como a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Eu acho que é uma boa iniciativa, principalmente se utilizada para incentivar novos jovens ou incentivar os jovens a empreenderem. Se for apenas pelo reconhecimento, como algo que só reconhece, acho que não é o tanto caso, mas principalmente utilizar para incentivar e para fazer com que apareçam novos empreendedores, porque é assim que a gente constrói mais e constrói a sociedade, né? Construindo essas opções e colocando as opções para as pessoas, para daí elas poderem executar e crescer. O projeto de lei do deputado Teonílio Barba, do PT, prevê a instalação de portas de proteção em todas as estações de metrô da capital. A única linha que conta com esse equipamento é a linha amarela. Os usuários aprovam essa ideia. O funcionamento delas é sincronizado. A porta de emergência só se abre quando a porta do trem faz o mesmo movimento. Assim, com segurança, fica mais fácil usar o transporte público. Mais seguro, mais confortável, sem medo de ficar com medo de cair no buraco, né? Então, sempre tranquilo. Eu acho muito seguro, acho que é bem melhor, porque evita, né? Da pessoa cair, criança, essas coisas, então eu acho que é bem melhor. Se fosse assim nas demais, com certeza ficaria bem melhor. O objetivo destas instalações é evitar a queda de objetos e usuários na via. Também melhora o curso de embarque e a segurança dos portadores de necessidades especiais. Além de tudo isso, impede que o passageiro tenha acesso às áreas de túneis a partir da plataforma. Por isso, o deputado Teonílio Barba, do PT, propõe um projeto de lei que vai obrigar o metrô a instalar portas como esta em todas as estações da malha metroviária. De acordo com a proposta, o metrô teria 180 dias para apresentar um cronograma de implantação e 12 meses para entregar o trabalho. Tudo a partir da publicação da lei. É viável, lógico, sempre, segurança sempre, bem melhor. Este gestor da concessionária Via 4, que administra a linha amarela, diz que a mudança é mais do que necessária, mas pode não ser fácil. Os sistemas antigos, ele teria que ter um sistema de sinalização que converse com a porta. O nosso sistema já foi concebido assim. Então, o trem, quando ele está chegando e está iniciando a parada, ele emite um sinal para a porta e as portas do trem abrem concomitantemente com as portas de plataforma. Fazer isso numa linha antiga requer uma revisão do sistema de sinalização dos trens. Então, eu não sei avaliar o custo disso, mas certamente não é nada simples. Todas as linhas novas deveriam vir com esse recurso, porque ele é extremamente, comprovadamente eficaz em termos de acidente. É zero acidente. Então, isso por si só já é uma grande vantagem. Pela estação, a opinião sobre a importância de mais linhas como esta é uma só. Seria ótimo, sem dúvida. Tem outra segurança a mais. Tranquilo. Seria excelente. Para a segurança da população, seria sim, muito bom. Mais um intervalo e na volta você vai conhecer uma proposta que já virou lei e que garante a grupos de escotismo usar espaços físicos em escolas estaduais. Um instante só. Estamos de volta com o programa Projeto de Lei e agora vamos conhecer um projeto que se preocupa com o destino do lixo eletrônico. O autor dessa proposta é o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, e a preocupação é com o meio ambiente. Você sabe onde descartar corretamente o lixo eletrônico? Aquela bateria usada, aparelhos eletroeletrônicos velhos? O certo é o descarte consciente. Empresas especializadas recolhem esse material e o destinam para a reciclagem. O mundo gera cerca de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico todos os anos. E o Brasil é responsável por uma boa parte dessa produção. O que é que a gente pode classificar como lixo eletrônico? Nós classificamos, didaticamente falando, o lixo eletrônico como tudo que liga na tomada ou usa pilhas e baterias. O Brasil não recicla a quantidade de lixo eletrônico como deveria esse hábito, essa cultura. Nós não temos ainda. Sim, nós não temos, mas isso está mudando. Quando a gente produz, a gente tenta divulgar os números, a gente tenta divulgar a realidade que existem empresas que fazem esse tipo de trabalho. Existem pontos de coleta de material específico. E o mais importante nesse item é não jogar o lixo eletrônico no lixo comum, que pode contaminar o solo, o meio ambiente e atrapalhar bastante a vida da gente. Aqui em São Paulo, praticamente, a gente usa muito no-break, computadores, telefone celular, é lógico. O avanço tecnológico acaba gerando no ser humano, no consumidor de modo geral, uma necessidade de um equipamento novo, de uma tecnologia mais avançada, deixando os antigos obsoletos muito rapidamente. Esta empresa está capacitada para separar uma grande variedade de materiais e depois enviá-los para a indústria da transformação. Tudo chega por aqui. Qual é a primeira triagem que é feita nesses materiais? Assim que chega o material, nós recebemos, às vezes, em bags ou soltos. Esse material, fazemos a primeira separação em ferros, material metálico e plásticos. A partir desse momento, o que for precisar de uma separação, utilizando ferramenta, algum outro tipo de material, nós passamos para uma segunda etapa. Qual é o produto descartado que mais contém materiais que, na separação, vão para a indústria da transformação, para que outros produtos sejam feitos? Então, nós recebemos vários itens de uma grande quantidade, mas, respondendo a sua pergunta, o que eu acho que atende, que tem muitos itens dentro, é a nossa antiga televisão de tubo. Ela tem placa, plástico, cobre, alumínio, vidro, fio, componentes eletrônicos, tem bobina, tem bastante coisa que vai passar para a indústria de transformação e gera uma boa variedade desses itens. Tem bastante itens nesse produto. O que mais a gente reaproveita como peça mesmo, aquilo volta a ser utilizado, é a bateria. A bateria, ela tem um processo de transformação que ela consegue ser recuperada 100%, ela volta até a mesma capacidade que ela tenha quando era nova. Um projeto de lei na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, prevê a semana de conscientização e orientação sobre reciclagem e também o descarte dos materiais eletroeletrônicos. Como é que anda a consciência do brasileiro em relação a esse descarte dos materiais? Então, o brasileiro de uma forma geral, principalmente as crianças, de uma modificação de mentalidade que vem desde a escola, eu acredito que tem melhorado bastante. Ou seja, tem feito, tem procurado as empresas, tem achado a necessidade de dar um descarte diferente, aquele material de coleta seletiva e acho que o lixo eletrônico entra um pouco nisso na coleta seletiva. O pessoal tem separado celulares velhos, algumas empresas têm feito campanha junto a farmácias, pontos de coleta em supermercado. Eu acho que está caminhando, está longe do ideal, mas a consciência tem melhorado bastante. E você vai conhecer agora um projeto que já virou lei e trata da utilização de escolas públicas estaduais por grupos de escoteiros. A autoria da lei é da deputada Rita Passos, do PSD, que ressalta a importância da filosofia que envolve o movimento de escotismo, não só no país, como no mundo inteiro. Criado em 1907 nos Estados Unidos, o movimento escotismo se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil dois anos depois. O movimento escoteiro, ele ajuda na formação do caráter do jovem, através do desenvolvimento físico, intelectual, social, afetivo e intelectual. São atividades variadas, atraentes. Por exemplo, nós agora estamos fazendo uma atividade ecológica, usando caixinhas de leite para poder fazer uma casinha de cachorro, para proteger eles do frio. Então, esse foi um projeto feito pelos pioneiros que estão em desenvolvimento. Então, com isso, eles estão trabalhando em equipe, eles estão desenvolvendo a amizade entre eles, a motivação, o interesse e o ajudar o próximo. Nesta escola da Zona Sul de São Paulo, encontramos o grupo de escoteiros Ebenésser. Um grupo escoteiro precisa de uma sede, uma casa. E esse sempre foi o maior desafio dos escoteiros, um local para se reunir. Um grupo escoteiro, querendo ou não, ele é feito pelos seus membros, mas ele também tem material. A gente tem barracas que a gente precisa guardar em algum lugar e não pode ficar na casa de alguém. Então, é importantíssimo que um grupo escoteiro tenha uma casa, até porque ele se envolve com a comunidade ao redor dela. A solução veio com a aprovação do projeto de lei de autoria da deputada Rita Passos, do PSD, que prevê a criação do programa de estímulo ao escotismo no Brasil. O objetivo é fazer parcerias entre a Secretaria de Educação do Estado e a União dos Escoteiros do Brasil para a implantação gradativa de grupos de escoteiros. Com a aprovação da lei, passa a ser permitido o uso do espaço físico das escolas nos fins de semana ou em dias que não tem atividade escolar. Esta lei vem para permitir, para que o governo de Estado faça as parcerias junto com o escotismo do Brasil para que possam implantar, pelo menos uma em cada cidade, pelo menos uma. O desejo da gente é que tenhamos em todas as escolas. Mas que a gente comece já a plantar uma sementinha e possa expandir, que precisa ser muito melhor aproveitado esse trabalho tão lindo que eles fazem. Então, e começa desde criança, a formação de uns sete anos, a criança já começa, temos os adolescentes, jovens e temos adultos também que são escoteiros, né? Atualmente, os escoteiros estão em 216 países, formando uma rede de 28 milhões de crianças, jovens e adultos. Desde a fundação, mais de 500 milhões de pessoas já aderiram à lei escoteira em todo o mundo. A pessoa que é o escoteiro, ele tem uma organização, ele é uma pessoa mais assídua, uma pessoa que tem um comprometimento em querer ajudar o irmão, o outro, é muito legal. Então, o meu desejo é que realmente todas as escolas possam ter. E lembrando que é opcional, tá? Não é obrigado todas as crianças, os jovens, adolescentes a entrarem no escotismo, se a escola implantar, aderir a essa parceria, todos vão ser obrigados. De forma alguma, vai quem quer, participa quem quer. Mas eu acredito que muita gente vai gostar e os pais também vão gostar. Programa Projeto de Lei termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Espero vocês. Até lá. Legenda Adriana Zanotto